Salve galera, você está em futebol de Rua HD, eu sou o Dida e hoje vou ensinar pra vocês um drible que muitas pessoas me marcaram no Instagram que é um drible desconcertante, aonde o pessoal ali, tá ligado, aquele continente africano ali, que é onde tem aquele futebol que o drible vai mais que o gol, tá ligado o cara fez uma pedalada e um vlap e o maluco foi para longe, ele foi comprar pão no café da manhã e voltou só na janta, tá ligado se liga, o drible foi esse vocês viram que foi um drible muito desconcertante e velho, como eu disse pra vocês, muitas pessoas me pediram se você também quiser me pedir algum drible, vai no meu Instagram, Dida Freestyle e me marca lá, tá ligado, no vídeo foi esse drible muito fera, quero aprender, marca o Dida, demorou? bons treinos a todos, tamo junto e é nóis o primeiro passo pra fazer esse drible espetacular, você tem que aprender primeiramente a pedalada ali, aquela pedalada do Ronaldinho Gaúcho, tá ligado, Léo? o Ronaldinho Gaúcho pegava ali, pedalava e jogava pra frente aquela infalível do R10 exatamente, mas assim, a pedalada você não vai jogar pra frente, é só a pedalada dele, ele fazia muito esse movimento, que era ele pedalava e ia embora, no nosso caso, nós só vamos dar a pedalada, certo? então, a gente só vai fazer isso daqui, bateu e pedalou, certo? então vamos lá, pegou a bola, bateu, pedalou é tudo no mesmo momento, certo? você não vai dividir, você não vai bater e depois parar e pedalar não, é tudo no mesmo movimento batou, 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 pedalou bateu, pedalou esse é o primeiro passo, meu querido amigo mano, tá fazendo tanto sol, que hoje fez frio depois de muito sol aí eu falei, véi, será que eu vou de calça? não sei, porque pode fazer sol será que eu vou de short? não sei, porque pode fazer frio então eu peguei ali, ó uma calça que ela é metade, tá ligado? a calça da aqui, ela é metade ela é tipo sei lá, ela é nem frio nem calor, tá ligado? é um meio termo ali acessa lá, nike.com e adquira já o seu material esportivo, que a qualidade é top tô de Tottenham hoje também os mecs falam que eu pareço com o Lucas tô de Tottenham e o segundo passo, você tem que dar um pulo, certo? um pulo com uma perna só seria um exercício, tá ligado? esse exercício, se liga fica com uma perna só a direita você levanta e a esquerda, você pula certo? vamos fazer esse exercício aqui somente pra pegar ali o movimento levantou a direita esquerda, pulou levantou a direita esquerda, pulou e se você for canhoto faça ao contrário beleza, meu amiguinho? agora vamos pro terceiro passo você tá vendo que é um tutorial bem expresso, tá ligado? então vamos deixar o seu like pra você não esquecer tá ligado? só pra você não esquecer mesmo é precaução, sabe? se você esquecer seu dia não vai ser o mesmo, sabe? você vai tá na noite lá com os amigos dando rolê aí você vai falar ai esqueci de dar like no vídeo do Dida aí vai acabar seu rolê, entendeu? então já vou te lembrando aqui você pode ver que o cara que fez o drible lá ele deve ter um e 90 de altura e velho eu sou bem menor que ele ou seja, eu vou ser uma mini versão tá ligado, velho? a perna dele foi lá embaixo a minha vai ser uma versão mini uma versão drible e o terceiro passo seria então a junção das duas manobras tá ligado? a junção da pedalada ali do Ronaldinho bateu e passou juntamente com aquela que você pula ali que eu acabei de passar pedalou passou e já pula demorou? pode ver que é uma versão mini assim como eu disse e só ressaltando aqui como a bola é de futsal e ela olha como ela tá mano, bola de estreiteira bola de quem faz futebol freestyle é tudo murcha de alguns não mas a minha mas a minha é ou seja a bola não vai voltar como no vídeo mas o drible é mesmo vocês podem ver aí então juntando as duas manobras ficaria assim então pedalou de uma forma que a bola não vai muito longe e se joga na bola certo? seria como se você fizesse um fake assim que nem se você indicasse que você vai pra lá só que aí você não vai sabe? que nem eu falei pra vocês o Ronaldinho pedalava o Ronaldinho pedalava e corria a gente vai ser o contrário vai pedalar e brecar pedalou e brecou certo? pedalou e brecou pedalou e brecou pedalou pedalou e brecou pedalou e brecou o ideal seria vamos por assim você bateu e brecou e na próxima vixi maria você vai embora nossa a bola molhou tudo tô aprendendo a chutar galera nossa tô aprendendo a chutar não é moral galera o vídeo hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixe seu like deixe seu gostei o famoso gostei aqui embaixo inscreva-se no canal se você não é inscrito ativa o sininho pra você receber todas as notificações pra alegrar o seu dia valeu tamo junto eu mostrei a todos minhas redes sociais até aqui na descrição do vídeo e é nóis fuuuu uuuuutsch 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 uuuuutsch